Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o síndico que está sofrendo assédio moral. O que fazer? Essa não é uma situação fácil e não é uma situação tão difícil de acontecer, não. Então vamos ficar atentos que o programa de hoje é bem interessante. Eu trouxe dois síndicos profissionais para falar sobre o assunto. Os nossos síndicos convidados de hoje são Charles de Souza. Charles, muito bem-vindo ao programa. Feliz pelo convite, Ricardo. Sempre é um prazer estar aqui contigo. E receber você de volta. E Margarete Montoni. Margarete, prazer ter você novamente. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Charles, não é tão difícil de acontecer, mas é difícil de receber assédio moral, né? Sim, Ricardo. Tema bom, tema palpitante. Parece que não, mas isso ocorre muito, né? Às vezes isso não é muito divulgado, né? Porque às vezes fica ali só no âmbito condominial, tá? Mas acontece muito assédio. E às vezes até velado, né? Às vezes velado, sim, justamente. Importante destacar que o síndico, por ser o líder, por ser o gestor, ele acaba sofrendo muito. Mas às vezes outros funcionários também sofrem, né? Velador, principalmente. Velador. E uma coisa muito importante, Ricardo, pra gente iniciar o bate-papo, é saber, ponderar o que é uma crítica e o que é um assédio. Síndico é um cargo suscetível a críticas, tá? Quem tá começando agora, fique ciente que vai ser criticado. Haverão questionamentos, tá? Importante apenas ele ponderar o que é uma crítica, do que é uma ofensa. Perfeito. Você trouxe duas coisas aqui, eu tô quase passando aqui, produção, tô quase passando pra ele fazer o programa. Ele trouxe duas, ele falou perfeito. Perfeita. Perfeito. Perfeito. Vamos ficar quietos e deixar ele falar. Pode continuar. Pode continuar. Duas coisas perfeitas. Primeiro que você falou dos funcionários, e o zerador sofre muito assédio. E a segunda coisa é do cara saber o que é uma crítica, né? O síndico saber o que é uma crítica. Então, Charles, ó, você fez isso aqui, eu não gostei. Achei que você desperdiçou dinheiro, achei que você foi autoritário. É uma crítica que você tem que receber. Agora, Charles, toda vez você faz assim, cara. Toda vez você não presta atenção. Tudo que você... Eu começar a te munir toda hora, te criticar qualquer coisa, certa ou errada. Querer te pegar no ponto, isso já passa do ponto. Então, são coisas que, às vezes, velada, e aí tem o escancarado, né? Ah, Charles trocou de carro. Charles é... Síndico é. Ganha dinheiro, tem vários pontos que... E você falou, né, que coincidentemente você participou de uma reunião, você contou fora do ar, que alguém deu um comentário infeliz desse, né? É, infelizmente, né? Síndico é tudo ladrão. É, eu participei de uma reunião, né, onde nós saímos e terminamos, e um dos condôminos falou assim, ah, eu votei naquele mesmo, porque síndico é tudo igual, síndico é sempre ladrão. E é um preconceito muito grave, né, que nós sofremos, é um preconceito, assim, enorme, né? Mas que a gente tem que estar sempre bem amparado e documentado, em primeiro lugar, tá? Se você não tiver documentado, você vai sempre sofrer e você não vai ter com o que, né, se defender ou se esquivar. É óbvio que tem sempre o que você já falou, né, que tem sempre as críticas construtivas, né, e essas pra te negativar sem você merecer, né? E eu acho que um ponto, o que eu vou fazer agora, por exemplo, fazer para o minuto, você que tá em casa, tá gostando? Curte, compartilhe, dissemine informação de qualidade. Isso é um ponto, tem que saber parar as pessoas. Então, o cara começa, ah, porque o carro... Com licença, você tá insinuando que eu roubei o condomínio? Sim, sim. Primeiro que tem que ter inteligência emocional, né, Ricardo? Sim. O síndico, ele tem que ter aquela inteligência, saber como ele vai... Como posso dizer? Como que ele vai conduzir cada situação, né? E esse é um ponto muito importante, você chamar a pessoa, tá? Entender essa crítica. Eu acho que o síndico, às vezes, ele falha em deixar aquela crítica crescer muito, crescer muito, tomar os corredores do condomínio, e quando ele se dá por conta, aquilo entrou na rádio corredor, né? Então, assim, antes que a crítica cresça muito, chame aquele morador, qual é a dúvida, qual é a insinuação, né? Por exemplo, é algum lançamento que você não entendeu? Veja, vamos pegar a pasta de prestação de contas e vamos acabar com isso daqui, tá? Pra que isso não aumente muito. E tem um outro ponto que eu vou até trazer pra Margareth, que é o seguinte. Às vezes você cometeu o erro. E você vai... Eu sempre falo que o síndico, duas coisas sem certeza. Uma é que ele vai morrer um dia, todos nós, e outra que ele vai errar. Porque ele tá tomando decisões, ele vai errar. Então, vamos dizer, a Margareth errou em alguma coisa, que ela tomou uma decisão. O Ricardo vai lá e fala, Margareth, você errou nisso aqui, não gostei. Agora, outra coisa é, todo dia eu ponho no grupo do WhatsApp, a Margareth errou porque fez isso. Vai na reunião, a Margareth errou. Eu tô passando de um erro dela pra um assédio de uma coisa normal, que é errar. Sim. Tem que também saber, né? Sim, você tem que saber distinguir o que é uma falha. E criar a pessoa, né? Uma falha, que você pode corrigir, que você pode estar e se documentar pra isso. E outra, que você vai ficar constrangida e você vai sofrer um bullying ou um assédio, né? Tem limite também de crítica, né? Isso. Tem limite. Passou de um ponto, já não é mais crítica, já pode virar assédio. Isso, já é assédio, né? Abuso de poder, né? Exatamente. E o abuso de poder tá fora, né? E a gente tem um complicador, que é essa era das mídias sociais, né? Então, os covardes se escondem muito bem através de celulares que são verdadeiros computadores. Eles ficam lá, ah, e a Margarete, e o Charles, e o Ricardo? Cadê o dinheiro? Cadê o não sei o quê? Eu até chamo a atenção pra cuidado com o famoso grupo de WhatsApp, né? Quando ainda é um condomínio pequeno, poucos moradores, poucas demandas, até dá pra você tentar controlar, né? Aquele grupo full que todo mundo fala, né? Agora, quando é um grupo, um condomínio muito grande, com muitas demandas, o síndico vai ser responsável por tudo que acontece, inclusive, naquele grupo de WhatsApp, né? E é ali que nasce o perigo, né? Começa aquelas insinuações que a Margarete falou. Você viu? O síndico não vem no condomínio. O síndico trocou de carro. E ali você não consegue controlar, Ricardo. Então, assim, muito cuidado com o grupo de WhatsApp. É uma ferramenta muito boa, mas muito perigosa. É, eu acho que o síndico, minha sugestão pra quem tá nos assistindo, é que o síndico só deve usar um WhatsApp, por exemplo, de ida. Não tem que ser um WhatsApp de comunicação que pode ir e voltar. O ida e volta é só algo oficial. E-mail, canal de comunicação da administradora, algo assim. Sim. Porque não, pra não botar fogo. Então, você quer ter um WhatsApp como comunicador, como uma via de... Receptivo, né? Acabou. Aí, beleza. Porque você tá informando, é rápido, né? É rápido. Agora, pra discutir, a chance de dar M3 pontinhos é muito grande. A gente tem que tomar cuidado. Não sei se você já viveu alguma experiência dessa. Não, na verdade, eu nunca sofri nenhum assédio moral, tá? Mas eu acho que a gente tá ali pra barrar também o assédio moral, não só pra nós, como pros funcionários, porque pode existir também, tá? Em relação a funcionários, a zelador, tá? Isso é uma crítica que... Ela precisa chegar até o síndico, né? E ele tem que barrar. Ele tem que chegar ali e tomar alguma atitude, né? Me veio na cabeça agora uma cena horrível que eu presenciei uma vez. De racismo. Sim. Com funcionários. E acontece, a gente vê com frequência, né? Sim. Principalmente, nesse caso, com negros, né? Sim. E o cara não deixa entrar, não sei o quê. Sim. Porque é um crime, não é só um assédio, né? É crime. É crime inafiançável. É crime, é. E a gente tem... O síndico tem que estar preparado também pra tomar uma ação em relação a isso, né? E não pode ser condescendente, né? Sim, não pode ser. Ver uma coisa dessa é coisa de polícia. Não pode. Não é ele que decide, é lei. É coisa de polícia. E aí tem aqueles casos aí também extremos de... Acontece também muito já moradores idosos que já começam a ter problemas de... Falta de discernimento. De discernimento e começam a agredir, muitas vezes, o zelador, né? Sim. Eu já vi isso. Eu tinha um caso num condomínio que era uma senhora que cuspia no zelador, por exemplo. Nossa, é um absurdo. Você tem que cortar o mal sempre pela raiz, eu acho. Eu acho que essa falta de didática, né? Dos condôminos com zelador ou com síndico, né? Já começa no início. Vou só dar um exemplo, tá? Eu tava contratando uma zeladora e, por coincidência, era uma mulher, tá? Gostei da história e vou fazer igual o João Kleber. Para, 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 para. Você vai contar no segundo bloco. Eu quero ver essa história e tem uma história boa também pra contar no segundo bloco. Você vai trazer uma. Vamos fazer assim. Cada um traz um caso e como a gente lidou com esse caso no segundo bloco. Tá gostando do programa? Já curtiu? Já compartilhou? Já vou deixar a Margarete falar. Não sou o Faustão, não, tá? Só pra deixar o mistério aqui pra sexta-feira. Sexta-feira você terá a história da Margarete, a minha e a do Charles e as soluções. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho